Eles responderam questões de ciências da natureza e também de matemática. Vamos ver como foi. Momentos antes da prova, todo apoio é válido. A Dona Isapel veio de Pananaguá para a capital acompanhar a filha Bárbara, que vai tentar uma vaga para psicologia. Com muita concentração, né, essa segunda fase é a parte de exatas e biológicas. E é uma parte que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, mas com a mesma garra que eu fui na primeira fase, eu quero estar indo nessa também. É uma segurança, eu acho assim que é viver junto esse momento de procura dela, de busca, de expectativa, né, de estar buscando o ideal para ela. Os participantes da primeira fase fizeram provas de linguagem, códigos de suas tecnologias e ciências humanas e de suas tecnologias, além da redação. Já neste domingo, eles resolveram questões de ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. O INEP divulgará os gabaritos até o dia 23 deste mês, conforme previsto em edital. O programa Força Jovem Universal, da Igreja Universal do Reino de Deus, tem um projeto Universitários, que ajuda alunos com um cursinho gratuito. E no dia da prova, levam cartazes com frases motivacionais, fornecem lanches e tem até uma técnica anti-estresse para os estudantes relaxarem. Isso! Mais um, agora vai bater bate. Agora vai fazer a prova até mais relaxada. Vou, vou entrar mais tranquila. Você imaginou a hora que você estava socando ali? Ai, muita coisa. A gente entende que o suporte psicológico, emocional e também o suporte físico das aulas é muito fundamental para que os estudantes venham fazer a prova. Afinal de contas, a maioria deles está ali, saindo do ensino médio, numa fase de transição. Então tem questões familiares, tem questões emocionais, eles estão fazendo escolhas para a vida e nem sempre todos têm maturidade para isso. Na primeira fase do Enem, cerca de 2 milhões e meio de estudantes realizaram as provas no dia 13 de novembro. A abstenção foi de mais de 25% do total de 3,4 milhões de alunos inscritos. Nos últimos minutos, ainda tinha gente entrando. Alguns mais atrasadinhos tiveram até que dar aquela corridinha para não perder a prova. A Milena vai tentar medicina e minutos antes da prova, a ansiedade dela estava a mil. Mas ela tem uns segredinhos para ajudar. Estudar é igual uma condenada, você não sai para nada. É de domingo a domingo, todos os sábados lá presente para você conseguir. Senão, quer medicina e ficar em casa dormindo, não consegue não. Então, boa sorte. Obrigada. É isso, tem que estudar bastante? Tem, mas você precisa também do momento de lazer, senão o cérebro pipa, né? Só sabe como assim. Faz parte também do processo ter esses momentos. Porque...